Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, nesse vídeo, eu vim ensinar você a como entrar pra trend aí das 10 coisas aleatórias que eu adoro, né? Que, no caso, que você adora, né? Tá todo mundo utilizando essa figurinha aí nos stories do Instagram. E aí eu vim ensinar você hoje a como entrar pra essa trend. Então bora lá iniciar o passo a passo. Primeiro você vai entrar aqui no seu Instagram. E entrando no Instagram, agora você vai clicar no stories da pessoa que você viu que tá na trend. Então entra aí no stories dessa pessoa que utilizou a figurinha, né? Da trend. E aí você vai ver que embaixo da figurinha fala o seguinte. É sua vez. Então você vai clicar em sua vez. E aí vai ter como tirar uma foto ou como selecionar da galeria, né? Então você pode escolher o que você quiser. Eu vou escolher aqui uma foto da minha galeria pra ficar como fundo aqui. Pronto. Selecionei aqui um fundo pra minha, é... Pro meu stories. Aí pode ser uma foto sua também, não tem problema. Daí agora eu vou começar a escrever as 10 coisas aleatórias que eu adoro, né? Pra isso você vai clicar aqui em cima nesse ícone de texto. E vai escrever aqui, né? Colocando esse tracinho e digitando. Eu vou digitar aqui os 10 e já volto. Pronto. Digitei aqui todas as coisas. Agora eu vou lá em cima em concluir. E aí eu coloco aqui para o ladinho ou algum lugar que não fique atrapalhando tanto a imagem. Se ficar desse jeito aqui, pessoal, ó. Assim centralizado. Vocês cliquem lá em cima. Que é pra ficar só para um lado só. Aí eu vou em concluir. E colocar aí em algum lugar do seu story. Aí agora é só vir aqui em seu story pra poder publicar. E então é isso. Chegamos ao fim de mais um tutorial. E se você conseguiu entrar pra trend, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso aí. Muito obrigado e tchau, tchau.